O que que é isso, Fábio Azevedo? Calma! Calma, Fábio Azevedo, calma! O que que é isso, cara? Que loucura! Eu vou trazer pra vocês no vídeo de agora, meus amigos, o fanático vascaíno que, pô, começou felizaço, né? O Vasco fez 1x0, o Coutinho voltou querendo demais, é isso aqui, papapá, papapá, muita felicidade, mas no final, vocês sabem, né? O final, o final dos vascaínos a gente sabe, né? E o fanático vascaíno, Fábio Azevedo, irmão, pirou o cabeção. Vou trazer pra vocês aqui a reação, caras e bocas, dessa derrota do Vasco, irmão, pro Atlético Mineiro nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim, porque vocês vão dar altas gargalhadas. Só que antes, meus amigos, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal Fanático Vascaíno. Ô, fanático. Ô, Fábio Azevedo, não fica triste comigo, não fica com raiva de mim, não dá strike aqui não, cara. É só zoação. Nada mais disso, eu não tô ofendendo, não tô fazendo nada de grave. É só zoação, é a zoeira. É a zoeira do futebol, beleza? Então, créditos e imagens lá do Fanático Vascaíno. Já segue ele lá, se inscreve no canal dele porque é muito bacana. Vê o sofrimento do Vasco, vê o sofrimento do Fanático Vascaíno, do Fábio Azevedo. Então, vamos lá. Olha só as caras e bocas, o desespero do Fábio Azevedo nessa derrota do Vasco pro Atlético Mineiro. Lá, o primeiro jogo que aconteceu em Minas Gerais. E olha só, meus amigos, o Fábio Azevedo foi a loucura mais uma vez. Começou empolgado, mas já sabe o final, né? Vamos acompanhar. Bola no jogador que é Paulinho, Paulinho pro Gustavo Scarpa. Ultrapassagem feita, Scarpa trouxe pra Caiota, fecha a Caiota. Boa, Emerson, deixou no chão, a bola é nossa. E ele toca na frente com o Verrete. Chega a marcação em cima dele do Júnior Alonso. Passou o Emerson, bom passe do Verrete. Acha em posição de impedimento. Emerson bagunçou o Lianco, trouxe. Rolou, é Coutinho, é agora. Deixou no chão, vai Coutinho! Chegou! Casaca! Porque o Coutinho chegou! Querendo demais! Casaca, casaca, casaca! É gol do Vasco! Gol! Do Coutinho! O Coutinho chegou! Querendo demais! Na categoria, em posição legal. É gol! Pode botar lá dentro! É gol neles! Contra-ataque rápido, bem puxado. O Coutinho teve categoria. E o Emerson Rodrigues visão pra driblar o Lianco. E o Coutinho faz com o Rubens, não. O Rubens tem família, Coutinho. O Vascão tá na frente, agora tá lá! Um pro Vasco! Zero pro Atlético! Porque o Coutinho chegou querendo demais! Anota mais um gol na conta do pai! No ataque! Esticada de bola do Piton pro Emerson Rodrigues. Vai pra cima dele, bagunça ele, Colômbia. Vai, amigo da Shakira. Isso, entrou na área. Bate! Bate, Emerson! E driblou! Serve, Emerson! Serve, desgraçado! Toca a bola, caralho! Porra, Emerson! Fez uma boa jogada! Não tirou o 10! O Verrete levantando! Fez o que fez! Segundo tempo, a entrada do Vítor e adiantar o Piton seja uma boa. Até porque o Emerson tá bem no jogo, mas ele está pendurado. Olha o Léo! Errou o bote! Conseguiu o toque pro Hulk! Ajeitou pro Arana, emendou, bateu o gol deles! Ai, ai, ai! Mais um bote errado no meio do Léo. Guilherme Arana empata pro Galo. Ai, 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 ai! Mais um bote errado do Léo. Olha a força do Léo contra o Paulinho. Meu Deus do céu! Aí, a triangulação feita. Arana emendou com liberdade. O Léo Jardim não teve como, mas... Hoje tá feia a coisa pra aturar Léo e o Maicon hoje não estão bem, não. Sem defesa pro Léo Jardim. A emendada do Arana. Agora, não pode o Léo dar esse mole na marcação no meio, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Ah, o João Vítor tá pendurado. Não pode ele não voltar. Segundo tempo, cara. O João Vítor não pode ficar fora do time. Vambora, Coutinho. Vai ou vai! Amarelo no Cocão, hein? Ai, 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 ai! O Cocão, vou dizer assim, ele foi pra reserva porque ele tava mal. Agora, pé na canela sobra depois de bater na bola. É da dividida, cara. É da dividida, não é? Pra mim, não é isso normal. Normal. Mas vamos lá. Tem que jogar contra a arbitragem também, né? Fácil. Batalha. Cobra a falta lá na canhota. Buscando o Hulk. Ele consegue o passe pro Guilherme Arana. Entrou na área. Maicon deu distância. Cruzamento. Vamos, Léo! Caralho, Léo! Gol deles, porra! Paulinho! Porra, Léo! Tá de sacanagem, Léo! Ah, não! O zagueiro não pode ficar olhando. Pode ficar olhando a bola. Vem, bola! Não pode! Não pode! Aí não dá, irmão. Não dá. Aí é difícil. Cruzamento do Guilherme Arana. Olha o Léo! Olha o Léo! Olha o Léo! Aí não dá, meu amigo. É difícil, cara. Não pode um cruzamento desse e o Léo Pelé ficar plantado. Cara, numa boa. Eu não conheço o Léo Pelé. As informações que eu tenho são excelentes sobre o Léo Pelé. Mas como zagueiro, ele não pode ser titulado o Vasco. Não pode ser titulado o Vasco. É muita falha em cima de falha. Eu já fiz vídeo, porra, pra defender, pra apoiar, mas não dá, meu irmão. Aí. Os caras viraram em duas falhas individuais dele. E tem mais jogo. Em 44 e... Ainda não acabou o primeiro tempo. Olha o Hulk. Não tem como não rir, cara. Não tem como não dar gargalhadas do Fábio Azevedo, do fanático vascaíno com esse Vasco dele. Ele começou feliz, né? Gol do Coutinho, né? Fez um a zero pra cima do Atlético Mineiro. Até eu fiquei ali preocupado. Pô, o Vasco vai ganhar do Atlético Mineiro em Minas Gerais, irmão? Que isso? O que tá acontecendo com o Atlético? Aí o fanático vascaíno feliz, que é que o Coutinho voltou e cantou música, né? O Coutinho voltou querendo demais. Marcou mais um gol, não sei mais o que lá. Cara, que... Mas o final foi esse que vocês presenciaram aí, novamente, o Fábio Azevedo estressado, principalmente com o tal de Léo Pelé, irmão. O Léo Pelé, o tanto que faz o Fábio Azevedo passar raiva. É inacreditável, irmão. Inacreditável. Então, já comenta aqui embaixo, ou melhor, deixe as gargalhadas de vocês. Deixem as gargalhadas de vocês aí embaixo nos comentários pro Fábio Azevedo, beleza? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações!